Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa Ninguém é de ninguém, até quem nos abraça Não há recordação que não tenha seu fim Ninguém é de ninguém, no mundo é mesmo assim Já tive a sensação que amava com fervor Já tive a ilusão que tinha um grande amor Talvez alguém pensou no amor que eu sonhei E que perdi tão bem E assim que na vida ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa Ninguém é de ninguém, até quem nos abraça Não há recordação que não tenha seu fim Ninguém é de ninguém, no mundo é mesmo assim Já tive a sensação que amava com fervor Já tive a ilusão que tinha um grande amor Talvez alguém pensou no amor que eu sonhei E que perdi tão bem E assim que na vida ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Noivo amado Quando se unirem Os corações Vão destruir As ilusões Aos pés do altar Está chorando Todos virão Que é de alegria Dentro sua alma Está gritando Ave Maria Chorará Também Ao dizer O sim Que ao beijar A cruz Pedirão Perdão Que eu sei Que esquecer Não poderia Sua alma Está gritando Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Legenda Adriana Zanotto